Dá tempo, meu diretor? Recado do telespectador, enche o telão. Boa tarde, Nico. Sou a Ilza de Teoflotone. Assista o seu programa todo santo dia. Isso mesmo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Manda um abraço pra minha filha, Daniela, lá do Vilaísa GV. A Daniela tá no Vilaísa GV, mas a Ilza é de Teoflotone. Tá comigo aqui no BG. Próxima! Fala, Nico! Falo, tudo bem? Tudo jóia? Deus abençoe todos vocês do Balão Geral. Nico, manda parabéns pra minha cunhada, Suelen Veciano, do bairro de Santo Antônio. Valeu! Fica com Deus, tamo junto. Ela aí, ó. Suelen, cunhada do Alex Barros, aniversariante. Um beijo pra ela, parabéns. Olá, galera de Valadares. Eu me chamo Venício e moro em Vitória. Nico, curto muito esse programa. Aí sim, hein? É Vitória, estão os feras do Balão Geral também lá, filho. Um grande abraço pra você, Nico, e pra minha mãe, que está ligada em você. Minha mãe se chama Helena. Dona Helena, um beijo pra senhora. Beijo no coração da senhora e do Venício. Obrigado pela audiência, filho. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Espero que sim. Sou a Paula do Vale do Sol 2. Gostaria que você desejasse um feliz aniversário pra minha filha, que faz 17 anos, e pro meu esposo, que fez 52 de 27. Parabéns, minha filha. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Hoje, amanhã e sempre. Aí sim, hein? Tamo junto! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Olha lá, rapaz, que nem o Gustavo Paes. Somos de BH e estamos passeando aqui em GV, assistindo você, eu e o Gustavo. Estamos aqui no Trevo. Manda um abraço pra nós, Estela Martins. Um beijo pra ela, pro... É, chama o Gustavo também, olha lá. E tá igual o Gustavo Paes aqui. Diz o... É, diz o Paes que só faltou o Gustavo. O Gustavo Paes é o xará. Você não pode rir. Diz que é pra fazer o xó, é assim, ó. É. Ô, Estela, um beijo pro Cê! Hoje não é quarta-feira? Tem o nome do meu neto. Tem o nome do meu neto pra fazer churrasco qualquer dia. E aí, Nico? Tá rolando um churrascão aqui em casa. Onde? Vem uma hora aqui, mora em Patinga. Uma hora? Não, um e quarenta e cinco já, ué. Aí você brinca demais, Bernardo. Tem o nome do meu neto e tá avacalhando vovôzão? Todo mundo ama esse visual aqui, hein? Dá tempo a mais um, meu diretor? Porque eu tô com vontade de ficar olhando pra esse prato de cara, hein? Boa tarde, Nico! Sou Ana Lúcia de Epaminondas, Ottoni. Seu programa é 10! Fala, Ana Lúcia! Um beijo pra todos em Epaminondas, Ottoni. Respeitem a audiência do Balan Geral. Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui o povo está ligadinho em você. Aí sim, hein? Todos os fãs de vocês. O melhor! Uhul! Nota a mim! Isadora, Liz e Chico. Vovô e as netinhas. Aí sim, hein? Ah, seu vovô é uma coisa boa! Tô lá com meus dois netinhos lá, só alegria. Boa tarde, Nico! Aqui é a Suelen, de GV. Queria que você mandasse um abraço pra minha família do Jardim do Trevo. Vou mandar, Suelen. Um abraço pra turma no Jardim do Trevo aí. Família da Suelen. Queria dizer que nós estamos coladinhos no seu programa. E eu estou coladinho com a minha audiência. É, por hoje não, né? É, por hoje já terminou.